E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aí mais uma vez esse inversor híbrido MPPT da POM-R para tirar algumas dúvidas de vocês e avisar que a gente vai deixar aí o link dele pelo AliExpress com envio imediato, não é estoque, com preço mais em conta. Eu acho que essa versão aqui está a partir de R$ 1.500 e pouco. Nesse link você pode escolher várias versões de potência diferente. Importante, onda senoidal pura, 60 Hz, MPPT de 80 amperes, carregamento com fonte de 60 amperes, 2400 watts nominal, 3000 VA, que é volts amperes aí dele, essa relação. Então, pico, ele não especificou muito, mas geralmente a gente sabe que o pico é quase o dobro da potência do aparelho por milissegundos aí para a partida de alguns aparelhos. Tem muitos relatos aí no vídeo do canal principal que a gente fez de pessoal que comprou e está usando e acha excelente. Outra pergunta, o hardware do inversor híbrido nada tem a ver com os hardwares da marca, como o controlador POM-R, o MPPT dele é específico, é outra máquina, não é aquele controlador de carga que é colocado aqui. Aqui é outra placa inteira, o circuito é outro, sistema muito robusto, totalmente automatizado, inversorzinho, muito bom. Em breve vai fazer parte aí do nosso painel, da nossa montagem, para termos um sistema com inversor 110 e esse aqui 220. Vamos ter as duas tensões aí para a nossa residência e eu vou utilizar esse inversor híbrido aqui. Dê uma conferida nele aí no link que você vai ver todas as versões. Vejo um inversor de 5kg, bem fácil de instalar. Já falei bastante aí no canal principal sobre esse link, sobre esse inversor, só que lá em outro site, aqui a gente está trazendo o link aí do AliExpress, com preço um pouquinho mais em conta e envio imediato. Também esse inversor, ele tem compatibilidade aí com um conector Wi-Fi, você vai ter a opção aí do conector Wi-Fi e com o software de monitoramento pelo celular. Tudo aí está na descrição do vídeo e no anúncio, no linkzinho aí, você vai ver essas opções. Qualquer dúvida aí, fale com a gente aí nos comentários que a gente vai esclarecer para você. Ah, outra coisa, pessoal, esse aqui é um híbrido, posso usar sem bateria? Não, esse é um híbrido off-grid, precisa das baterias para ou usar diretamente na concessionária, mas ele precisa da bateria, reconhecer que tem a bateria para quando faltar da concessionária, dependendo da sua programação, ele acionar aí as baterias. Ele é alimentado, precisa da tensão do banco de baterias. Existem inversores híbridos que não precisam do banco de baterias, existe. Esse não é. Nem esse, nem a maioria. São poucos que são híbrido off-grid sem baterias. É outro custo, outra linha. Esse aqui precisa de baterias, até porque quando faltar energia, a gente quer ter nossa bateriazinha carregada corretamente para não ficarmos no escuro. Beleza?